Opa! Saudações a todos! Vamos jogar aqui mais uma partida aleatória entre a seleção da Espanha e a seleção da Itália. A gente vai escolher aqui as ligas, né? Santander é a liga série A-team, né? E é isso aí! Duas rodadas de troca e vamos ver aqui quem que aparece nos nossos jogadores. Já vi aqui que tem o Llorente, o Vargas, Gaia, Felipe e o Lingleitz. Vamos ver quem são os nossos três melhores jogadores. O Black, o Messi e o Toni Kroos. Olha, é muito bom! Muito bom mesmo! Um do Atlético e um do Barcelona e um do Real. Na Itália vai ter o Bernadeschi, Randa Novich e o Piatek. Beleza! Beleza, beleza! Vamos ver como que vai ficar agora. Vamos escolher um alvo de troca. Quem que é o nosso goleiro ali? Goleiro Areola. Ah, tem uma blaca de goleiro, né? É verdade. Então, beleza! Vou escolher o Lucas Leiva, porque a gente não tem um volante assim massa. Vai ser o Kroos, né? Mas o Kroos pode jogar um pouco mais na frente. A gente pega o Lucas Leiva. O Galá da Lazio. A gente vai proteger o Messi com todas as forças. E o goleiro necessário vai ser o Brian Gil aqui. O que aconteceu? Eu protegi o Messi. Beleza! E a gente tocou o Brian Gil pelo Lucas Leiva. E aqui a gente vai ter mais uma troca. Na Itália... Bom, o que que eu tenho ali? Volta direita o Messi, o Black, o Tony Kroos, Volta esquerda o Vargas, Volta direita o Lucas Vargas, Roger Martins... Nossa, tá feio de centroavante. Volta esquerda, escolheu o Piatek. E vamos proteger o Messi novamente com todas as forças. E... Dá o... Esse Unai Lofs. Vamos ver. Olha aí, ó. Os dois estão protegidos. E daí a gente trocou os dois jogadores desnecessários. Ok. Vamos pro plano de jogo, então. Esse tem o Black, Gaia, Denglet, Felipe, Trippier, Lucas Leiva, The Was, Tony Kroos, Vargas, Roger Marti e Messi. O The Was, quem que tem aqui? Ixi, não tem outro jogador. Então, bom a altura, sim. O que a gente faz, então, né? Eu acho que eu vou trocar a formação para três zagueiros. Deixa eu ver tudo. Três zagueiros. Nossa. Pronto, vai assim. Deixa eu ver o Lucas Leiva. Opa! O Lucas Leiva aqui. Deixou o Messi ali. Pode ir ao Marti. Ah, o Gaia pode ir. Ficar em qualquer posição. Três zagueiros. Rosales e o Llorente. Só o Llorente. Ah, mas o Llorente não era o direito mesmo. Ah, o Llorente era zagueiro, né? O Lenglet. O Lenglet também é zagueiro. Nossa, meu Deus. Acho que era o Trippier que era o... Três zagueiros. Isso. Então, foi o Black, Gaia, Lenglet, Felipe, Llorente, Trippier, Lucas Leiva, Tony Cross. Será que o Messi joga bem aqui atrás? Espera logo, até que joga. Se eu fazer uma paradinha aqui. O Gras... Vou ir mais pra cá também. Beleza. Aqui a gente coloca... Não, vamos colocar o Lucas Vasquez. Espera logo. O Vasquez não era o 81? Ah, tá. Ah, tá. Vamos colocar um pouco mais pra cá, né? Vamos colocar o direita. O Vargas. E... Beleza. Beleza. Não, esse cara aqui é melhor que o Vargas. Como que é o Roger Marti? Centro avante. Vou colocar ele bem no meio. Ok, então. Vamos pra marcação aqui com o Felipe Piatek. Nem investe, tá? Marcar o Politano. E o Llorente tenta pra marcar o Bernadeschi. Beleza, como que foi? Tá, então? Randanovich. O Rodolfo Rodrigues. O Musale. Cáceres. Calabria. Não conseguindo ver o nome dos dois volantes. O Bernadeschi. Cílic. Cole. E Piatek. Reserva tem Perrotti. Ramirez. Nailopes. Coppana. Bastos. Bosquete. Sacuxa. Beleza. Beleza. Vou ver aqui os uniformes, só de curiosidade. Massa, ó. Muito bonitos esses uniformes. Não, os dois mesmo aqui. Estádio aleatório, né? Beleza. Aleatório. E vamos começar a partida. É muito legal ver o Messi, né? Com a camisa da Espanha, com o uniforme da Espanha, né? Porque é um Messi espanhol, né? Ele viveu muito mais na Espanha do que na Argentina, né? Ele tem muito mais identificação com o país e com a seleção da Espanha do que com a Argentina. Então é legal ver ele aí. E vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Está aí Espanha e Itália. Eu estou bem ansioso para ver como que isso vai ficar. Vamos lá. Lucas Vazquez. Trevier. O Messi. Messi. Dá o golo. Que colasso do Messi. Então é assim que é jogar com o Messi no pé 2020, cara? Nossa. Com um coraçãozinho. Pois é, se fosse na seleção da Argentina, o Messi não faria isso, né? Infelizmente não faria isso. Pois é. Vamos lá. Opa. Com o Oriente. Roger Matt. Futuro. Escanteio. Tony Cross vai para o escanteio. Nossa. Foi mal. Hum. Não consegui pichar na bola. Gaia. Trippier. Cross. Messi. Nossa. Nossa. O Pass ali no chute. Hum. O centroavante ali. Deu um mole, hein? Deu um mole. Deu um mole, né? Nossa. Hum. Mais um. Meu Deus, cantaio. Deu um mole, mas se recuperou, né? Que passe ali do centroavante depois. O Cross novamente. Não tem ninguém na análise. Vamos lá. Gaia. Gaia, 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 Gaia. Hum. Queria que é Gaia. Ô Gaia. Fiz assim um mole. Quem conhece, conhece, né? Motivos... Motivos óbvios. Vamos lá. Roger Matt. Lucas Vazquez. Roger Matt. Lucas Vazquez novamente. Foto com tudo. Fui empurrado ali também. Vamos lá. Não dá nada. Nossa. Roger Matt. Nossa. Esse Roger Matt não está muito bem não. Ele é centroavante de onde será? Nossa. Nossa. Pensei que a bola ia viajar o campo inteiro. Nossa. E eu que dei o passo. E até que chuta. Gol. Gol da Itália. Gol da Itália. Caramba, que triste, hein? Vamos lá. Tony Cross. Jogada. Tony Cross. Chuta. Sobra da Itália. O cruzamento. Gol. Daí. Espanha. Nossa. Olha só. Que... Que zaga. Mãezona disso aí. Caramba. É, não. Agora, depois de perder de 3 a 1 o último jogo ali, né? Dos jogos aleatórios. A gente vai ter que ganhar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bernadeschi. Pá. Poubei. Isso aí. Valeu, Loreante. Conduziu a bola em direção ao gol. Nossa. Gil Cedric. Nossa. Volto aí com o Calabria. Politano. Ele segue com a bola. Caramba. É complicado, hein? Vamos lá. Jair do Rodrigues. E... Nossa. Caramba. Olha esses bugs desses jogos, cara. Rodrigues passou direto na bola. Será que é sem impedimento? E eu que não percebi? É perigoso o que eu fiz aqui também. Inicite. Nossa. Nossa. Todo mundo de novo ali. Arrancou pela direita. Vamos lá. O que vai acontecer? É perigoso o que eu fiz aqui. Hum... Hum... Nossa. Um rebote. Gol. Gol da Itália. Gol do... Bernadeschi. 2x2. Bom. Pelo menos tá um jogaço, né? Pelo menos tá um jogaço. Caramba. Pelo menos, sei lá, joga pra escanteio. Ó, eu não consegui trocar o jogador ali. Vai, 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 vai. Vai pra frente, meu bem. Vai pra frente. Um jogo disputado como esse tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empatar. Ah, eu pensei que ia ser escanteio. Nossa. Nossa. Olha a corrida. Uau. É, Badelli. Nossa. É, meus amigos, tá bem difícil isso aqui. 2x2 novamente. Nossa. Nossa. É, eu tenho que otimizar essa inteligência artificial, hein? Não é só eu que sou ruim, não. Os caras que também... Fazem muitas coisas erradas. Ó, o tripie. Agora de novo. Pá. É, eu gosto dessa jogadinha aí com... Com o lateral direito vim com tudo e chutar ali. Beleza. Terminou 2x2. Primeiro tempo. Vamos ver se precisa substituir alguém. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Vamos ver. Vamos lá. Saída de bola ali da... Da seleção... Da Liga da Itália. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Não tem nenhum brasileiro, né? Em nenhum dos times, né? Que coisa. Ah, não. Tem sim, né? Tem o Lucas Leiva, né? Jogando a Laze, né? Eu roubei ele ainda. Está em boa posição. Amentina em bola. E... Tchau. Beleza. Vamos lá, o Black. Pige City. Vamos. Pige City. Vamos fazer o terceiro gol. Quarto, quinto. Que agora... Nossa. Nossa, aquilo que está acontecendo. Uau. Ainda bem que esse time é bom, porque senão... Ia levar 5 gols de novo. Marte. Vasquez. Pone Cross. Gajá. Gajá? Nossa, não era Gaia. Gajá. Caramba, mano. Como se chama Gajá? Uau, 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 uau. Morra. É. Badele. Ilicite. Passou o Lucas Neiva. Nossa. Ah, não. Foi muito ruim o Lucas agora, né? Muito, muito ruim. Com o Kod, só tinha um cara ali na marcação e... Ficou errado. Nossa. Que jogada. Que jogada. Nossa. Eu pensei que ia fazer go-country, cara. Caramba. Que sorte. Ó. Isso aí. Não. 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 Nossa. Eu ia se tocar direto, então. Nossa. Não põe volta. Caramba. Ah, tá chovendo ainda. Pô, droga. O Cáceres. O Dead. Vamos ver como que os caras vão agir aqui. Hum. Um 67, né? Acho que dá pra substituir alguém, né? Roger Martin aqui não foi bem. Vamos trocar pelo Vargas mesmo. 78. E a gente coloca o Messi um pouco pra frente aqui. E o Lucas Neiva pode ir. Aqui mesmo, né? E o Cross, acho que tá fazendo essa intermediação do meio campo. Tá, tá. Eu sei por enquanto. Eu sei só isso aí por enquanto. Tem joyspigatec no time, hein? Vai pro Santravanti ali. Vai pro Santravanti ali. Nossa. O Cross. O Equilíbrio é jogada. O Cross. A ordem é não deixar o adversário respirar. Você nem esperava o quê? Você é recebido na área com o tapete vermelho? Nossa. Nossa. Olha o chute. Uau. Vamos. Olha o Messi. Gol. Gol. Nossa. Colácio do Messi. Às vezes. Às vezes o... Ah, trabalha em equipe superior ao individual, né? Caramba. Que sofrimento. Agora eu tenho que fazer mais, né? Senão eu vou ficar com um saldo complicado aí, né? No histórico do canal, né? No histórico do canal. Vamos lá. As Vasques. Uou. Oi, Felipe. Não, 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 não. Isso. Sério? Isso. Sério? Re, Felipe. Re, Felipe. Re, Felipe. Olha lá. O Messi com Vargas. Olha lá. O Messi com Vargas. O Messi. Não, eu toquei pra trás pro Messi, cara. Não, eu toquei pra trás pro Messi, cara. Não. Não, cara. Caramba. Caramba. Que coisinha feia, hein? Que coisinha feia. Que coisinha horripilante. Horrível e horrorosa. Nossa. 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 Não, a gente tem que fazer mais gol aqui. Fazer mais gol. Vamos lá. Vamos lá. A ordem aqui é fazer golaço. A ordem aqui é fazer golaço. O Messi vai correndo aqui. Ah. Nossa. Devia ter esperado. O time. Todo mundo cansado, eu sei. Nossa. Vamos fazer mais um, mais um, mais um. Vamos fazer mais um, mais um. Pois é, né, gente? Não. Não. É difícil controlar com esse joystick da Fighter. No Playstation era muito mais fácil, mas... Bom, 3 a 2. 2 do Messi, 1 do Roger Martin, na Itália, Piatek e Bernadeschi. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri